o pessoal estamos vindo daquele horizonte na estrada que tem manutenção estamos indo nessa direção aqui ó e onde chegamos bem vindos cascata do buricato tudo bem pessoal vamos em frente aqui vamos ver se localizamos a cascata aqui ó pessoal vila cascata município de horizontina vamos lá 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 Vamos lá. Então tá, vamos dar mais um pouquinho aqui na Vila Cascata. O lugar aqui é lindíssimo. Tá aí mais uma comunidade que a gente tá conhecendo que a gente não conhecia. Pessoal adoram rosas vermelhas. Que lindo. Olha só, florzinha, 12 horas. Meu que lindas. Uminho na frente. Mais uma igreja. A da torre é mais pra frente, hein? Mas vamos dar mais uma passeada aí dentro da vila, já que temos aí. É só fazer uma foto ali, ó. Vai pra direita. Isso, só vamos fazer o retorno aqui e vamos conhecer um pouquinho mais a comunidade. Vai aqui, ó. Vai pra direita. Uhum. Tá mais um bisonhado que você me olhando. Alguma saída tem. Olha que linda essa casa. É bem diferente. O que tem aqui de grandioso são os que agora moram. Vila Cascata Pessoal aqui de Horizontina, saída pra Criciomau. Vila Cascata Pessoal. 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 Olha só pessoal, a estrutura dessa árvore aqui, que coisa mais linda Olha só, olha só, olha só Galpão, querência dos amigos Não, se vão subir, vamos de carro até lá Vamos subir com o poçante Vamos subir com o poço Vamos subir com o poço Esta vai para todos os ídolos deste querido Brasil O tempo vai, o tempo vem Deixa que a terra gira, nós giramos também O tempo vai, o tempo vem Igreja evangélica, sombraia de Deus E esse lindo interior aqui Olha só pessoal, o interior aqui da Vila Cascata E o Zantina, olha só o show da natureza Sou nordeste e o Luiz Gonzaga Por faltar água, pede meu prato Por não descer de meu amazão Unidade avançada Crás Vila Cascata Horizontina Subprefeitura Vila Cascata Eu e o Chico Mineiro Também foi o Capataz O Pelé na bola é o rei Na cantiga o rei Roberto Carlos Na corrida o Ayrton Senna E pra galera Os mamonas assassinas Bom dia Tchau Se inscreva no canal.